Falando em termos de tecnologia, oportunidades, a gente vê que, inclusive tivemos um encontro da COP26 nesse último mês, o senhor acha que a economia sustentável pode ser vista como uma oportunidade de investimento para o Brasil? Eu acho que sim, o Brasil é um país que tem muita tropical, tem muita água, tem muito verde, então é um país que deveria oferecer ao mundo essa oportunidade. E ao invés de a gente ver isso como uma ameaça, estão querendo invadir nosso espaço, a nossa soberania, deveria dizer, olha, nós aqui temos ainda uma porção relevante do verde mundial, nós precisamos desse verde, o Brasil vai participar e aí se ele conseguir assumir essa posição, ele assuma uma porção de liderança. Só que a gente tem por muito tempo olhado para dentro e diz, ninguém toca, é meu, deixa eu desmatar sozinho. não é nem para desmatar, é para preservar e oferecer para o mundo como uma solução. É, a gente vê que o mercado de carbono, o crédito de carbono pode ser a grande oportunidade. Mas eu deveria entrar e tem muito dinheiro para fazer. E, na perspectiva do setor financeiro, isso pode ter alguma regulação, alguma questão específica? Eu acho que no mundo todo, já estou começando a olhar a questão da sustentabilidade como algo necessário. a gente tem uma seca no Brasil de cento e tantos anos, a gente tem inundações, tem queimadas, a gente tem efeito. Efeitos no mundo todo que tornam evidente que há necessidade de atuar. É verdade. E não tem como evitar, assim como eu falei na questão do Anembi, o meio ambiente também é uma coisa que é a nossa sobrevida. Eu acho que a gente tem que, em vez de resistir às mudanças, a gente tem que abraçar as mudanças. Se você abraçar elas, você vai se dar bem. Se você resistir elas, você vai se dar mal porque elas vão te atropelar. Você vai ter que sentar na cadeira e assumir a direção. As empresas, de modo geral, estão entendendo isso, mas demorou, realmente demorou. Demora, porque você tem dúvidas, será que é? Tem custo. É isso que eu ponto, com tudo que tem custo, você, às vezes, adia, né? Bom, eu gostei muito aí da aula que eu tive aí com doutor e professor. Não, é prazer estar com vocês. Desejo boa sorte em tudo. Espero escutar muito ainda como é que anda. Vamos ver, né? Bom, Ila, em cima dessa nossa conversa, você gostaria de mandar uma mensagem para os empresários que estão nos assistindo? Olha, quer dizer, vocês estão nas melhores mãos possíveis aqui com o nosso amigo Adelino, com o filho dele, com todo mundo. Eu acho que se há um caminho de entrada é esse. Bom, Ila, mais uma vez, muito obrigado. Você se tornou o nosso padrinho e, por isso, vai carregar isso por um bom tempo. Agradecemos muito essa sua aula magna no nosso canal e aula de início ainda, né? Inaugural. E, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Sabemos que é muito corrido, desejamos muito sucesso nesse novo desafio seu. Tenho certeza que será mais um grande sucesso. Tomar, é tomar. Vai dar muito trabalho, mas vamos lá. Muito obrigado, Ila. Obrigado a vocês.